Ação! Laurinha, será que esse é um encontro? Que romântico! Você não tá vendo o que você fez? Por sua culpa, as meninas estão me zoando! Desculpa! Agora não adianta mais, me deixa em paz! Pensei que a gente era amigo! Não é só porque eu andei por você, por você, que a gente virou amigo! Eu só andei com você por causa da Carmen! Só quis dizer!